Acredito que todos os fãs de anime ou mangá, seja homem ou mulher, tem o desejo de encontrar a sua alma gêmea com gostos parecidos, não é mesmo? Você já encontrou a sua alma gêmea? O amor é difícil para os otakus? O otakói fala exatamente disso. Vale a pena esse mangá? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou te falar com mais um vídeo para vocês, eu estou, espero todos muito bem, meus amigos. Hoje mais um vale ou não vale a pena de um mangá que acabou de desembarcar aqui no Brasil chamado Otakói. Queria agradecer primeiramente a editora Panini que me enviou esse mangá para mim estar fazendo essa resenha aqui para vocês, um vale ou não vale a pena. Onde eu vou contar um pouquinho dos detalhes do mangá, que tipo de papel utiliza, a história e vou fazer uma pequena resenha para você, meu amigo, decidir se vale ou não vale a pena. Editora Panini, mais uma vez, obrigado por enviar este mangá que eu vou estar sorteando para algum de vocês. E para quem quiser comprar esse mangá também vou deixar um link aqui na descrição para você comprar aí com um descontinho mangalático. Bom, a novidade agora é que eu darei também notas de mangás que vão de 1 a 5 no nosso vale ou não vale a pena, destacando alguns prós e contras também de cada mangá. Então vamos começar falando do formato, qualidade e preço. Essa edição acompanha um cartãozinho postal como brinde especial para os colecionadores. O roteiro e arte fica por conta de Fujita, formato 13,7 por 20 centímetros com 128 páginas, sendo 8 coloridas em papel off-white e capa de papel cartão. Preço de capa sugerido R$16,90. Uma coisa bem legal é que logo na capa por dentro é respondido que tipo de mangá é o Otakoi. É dito o seguinte nessa pequena frase, quando me perguntam que tipo de mangá é o Otakoi, eu não consigo dizer com firmeza se é um shoujo, se é um romance genérico ou se é uma comédia romântica. Por isso, apenas explico que é sobre batalhas no amor. Meu primeiro contato com o Otakoi foi pelo anime, eu adorei. Eu gosto de histórias que fogem um pouco dos rumos da indústria, de padronizar os títulos onde grande parte dos lançamentos atuais parece que já foram vistos na temporada passada. A história gira em torno de uma jovem chamada Narumi. Ela se muda para uma nova cidade e começa em um novo emprego, em um novo trabalho. Enquanto faz um tour ali pelo novo local de trabalho, ela reconhece Hirotaka, um grande amigo de infância. De repente as coisas ficam um pouco tensas, porque ele sabe o segredo dela. Ela é um Otaku de animes. Ele também tem o seu e ela sabe, ele é um Otaku de jogos. Esperando que ele guardasse para si mesmo, em vez disso ele deixa escapar uma pergunta ali que põe ela em uma saia justa. Se ela está indo para o Summer Comic Cat, que é um dos maiores eventos de anime e de mangá lá do Japão. No entanto as coisas não são tão ruins quanto parecem para os dois, porque acontece que os dois supervisores deles também são Otakus. Então eles rapidamente se tornam amigos e as aventuras começam a partir daí. Logo de cara, Hirotaka e Narumi começam a namorar, mas não agem exatamente como um casal. Cada um vive ali a sua vida de uma forma particular, mas quando eles se reúnem, principalmente seu assunto é de conversas Otakus. E é aqui que a comédia toma forma. A comédia dessa série se encontra em piadas que não são jogadas na sua cara, mas sim muitas vezes são bem sutis com uma tonelada de referências para Otaku nenhum botar defeito. Isso realmente traz você para a história e absorve o mundo em que esses personagens vivem. Tornando uma representação bastante precisa do que acontece quando dois Otakus se reúnem e começam a conversar. Não há um plot na história, se você quisesse rotular ela, talvez eu diria que é apenas uma progressão do relacionamento entre Narumi e Hirotaka. O fluxo da história é muito suave, mas também muito viciante. O grande destaque sim são os personagens e as suas personalidades únicas que vai fazer você, Otaku, se identificar com um ou mais deles. Afinal, você também vive nesse mesmo mundo dos personagens. Não espere uma história mais densa ou dramas pesados. A relação entre Hirotaka e Narumi parecia um pouco superficial no começo e pode parecer sim, dependendo do seu ponto de vista da sua análise. Eles se juntaram com bastante facilidade e começaram a namorar mais fácil ainda. Depois que Narumi disse que ela não namoraria um Otaku, então os dois tiveram essa relação onde não havia nenhuma tensão ou momentos reais de drama. Os únicos momentos de prenda respiração porque o bicho vai pegar por causa desse drama foram apenas mal entendidos que não refletiam nada do que qualquer personagem fez de errado para causar um drama. Por exemplo, quando Narumi estava agindo estranha quando um personagem favorito dela morreu no anime. É mais ou menos esse tipo de drama que você vai achar. Ainda assim, apesar de algumas falhas, o Otakoi é uma ótima comédia romântica para se divertir sim. Uma das melhores dos últimos tempos. O mais legal aqui é que você vai fazer parte da história com as toneladas de referências otakus. O Otakoi é uma grande comédia romântica que combina perfeitamente com jogos, com animes, com a cultura otaku. Cada um dos personagens tem o seu relacionamento, a sua particularidade, tem as suas próprias personalidades que são os que se destacam aqui e aumentam essa atmosfera geral que é mostrada no mangá. Os prós eu vou dizer que é um humor sutil que não insulta a sua inteligência, personagens facilmente relacionáveis e dramas com elementos otakus. Contras do mangá eu digo que talvez o ritmo comece um pouco rápido demais e depois dá uma atrasada. Fica um pouco mais lento e o relacionamento principal parece um pouco superficial demais. Mas numa nota geral de 1 a 5 eu daria 4 mangazilas para esse mangá justamente por ser muito bom e tirar você da sua zona de conforto onde você só está lendo ou assistindo a mesma coisa. O Otakoi vai te divertir com certeza. E é isso, então deixem também a sua resenha, deixem nos comentários o que você achou dessa obra. Pode ser no anime, se você assistiu não tem problema, mas deixem aqui e deixem sua nota também de 1 a 5. É muito importante também ver o que você achou desse mangá. Para você Otaku é uma aventura muito legal com as referências. Sempre que tem referências do nosso mundo é uma história que se torna muito boa de se ler para você achar os easter eggs escondidos e falar Olha isso aqui eu já vi em tal obra, num jogo que eu joguei. Muito legal. Tá bom galera, então é isso. Mais uma vez deixo o link do mangá aqui na descrição para quem quiser comprar. Agradeço vocês por terem assistido esse vídeo e é isso aí. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!